Ou cheguei perto né Dudo? Chegou perto. Cheguei perto, tá bom. É um nome realmente, é um trava-língua esse nome né? 20,90 hein, 20,90, segunda melhor marca até aqui, esse último do Edeco East. 20,90, o primeiro colocado, esse aí que tá na tela. Vamos acompanhar. Mais um que passa com sobra da marca de 20 metros, Tardam Romani, que nunca esboça assim tranquilidade, satisfação depois do arremesso né? Sempre uma feição assim mais séria mesmo, do nosso gigantão, do nosso campeão mundial indoor nessa temporada de 2022. Excelente arremesso, é pela imagem né? 21,38, muito bom. 21,38, portanto o Darlan Romani só melhorando. Olha Dudo, ele começou com 20,78, 21,27, agora 21,38. Eu vou repetir o índice pro campeonato mundial, não que ele precise, ele já tem, mas é de 21,10. Então hoje, só hoje ele já teve dois arremessos de índice pra campeonato mundial, a melhor marca dele, ou a marca dele que deu a vaga pro Mundial de Oregon nos Estados Unidos de 21,88. Espetacular!